Qual foi o momento mais gratificante da sua carreira como mentor financeiro até agora? Olha, eu acho que eu vou falar os momentos, né? Quando eu tô dando imersões, quando eu tô dando treinamentos e que as pessoas começam a compartilhar. Recentemente a gente fez uma imersão, a imersão Fênix, e pra mim foi muito gratificante ouvir das pessoas o tanto que eu, minha equipe, todo mundo da nossa empresa aqui da Setup fez, mudou a vida daquela pessoa. São depoimentos às vezes que eu me emociono só de lembrar porque eu vejo a diferença. A diferença não é só você como mentor financeiro fazer a pessoa pagar uma dívida, fazer a pessoa ter mais dinheiro no investimento, mas ver a mudança de vida, a que a pessoa mudou, que ela percebeu que aquilo fez a diferença na vida dela, fez a diferença na família dela, fez a diferença no futuro dela. Então isso pra mim é muito mais compensador do que, sim, meus honorários ou o que a pessoa paga, às vezes no curso. Então eu simplesmente assim, quando eu vejo um depoimento de uma pessoa, eu tenho vários depoimentos, eu me emociono. E justamente nessas imersões que são presenciais, como a imersão Fênix, a gente tá ali no contato, olhando ali, então realmente quando eu recebo isso, pra mim é a maior gratificação. A maior gratificação é viver uma vida transformada. Essa pra mim é a maior gratificação. E lembra que eu falei? Motivo pra ação, esse hoje é uma das motivações que faz a gente desistir aqui dos nossos projetos. Que hoje tá muita gente envolvida, a nossa família está envolvida nisso. Então isso é bastante bacana. Você que tá ouvindo esse podcast aqui, eu quero falar de uma novidade pra você. A gente quer deixar a educação financeira viável pras pessoas e a gente tá lançando aqui o nosso clube. Clube Divida Zero. O que é o Clube Divida Zero? São aulas que a gente fala de como sair das dívidas, como organizar suas finanças, como administrar seu cartão de crédito, pagar suas dívidas de cartão, consignados, como você investir. Então tem várias aulas lá. Eu acho que hoje a gente deve ter pelo menos aí umas 40, 50 aulas lá que a gente tá colocando. E todo mês eu faço lives exclusiva. E a gente tem uma comunidade também no Facebook exclusivo fechado pra que as pessoas que estejam passando por isso possam trocar. Lógico que a gente vai ali moderar também. E a gente vai ter conteúdos exclusivos para o clube. E como a gente quer deixar isso muito popular, o valor do clube, a mensalidade é só de R$10. R$10, né? Você não compra nem um chocolate, um cafezinho aí. Então você não precisa investir em nada caro pra ter os benefícios do clube. E além disso, o clube te dá cashback. Ou seja, depois de seis meses você pode pegar o valor que você acumulou. Vamos supor que você acumulou R$60. Você pode usar isso na compra de cursos, na compra de mentorias. Isso como a gente vai dar esse desconto pra você com o nosso sistema cashback. Ou seja, o que você está investindo no clube, amanhã você querendo fazer um curso, mentoria, imersão, qualquer outro produto nosso aqui, você vai ter esse valor abatido aí. Tá bom? Tamo junto na missão? Te espero lá no Clube Dívida Zero. Tchau, tchau. Tchau, tchau.